Você, assim como eu, provavelmente já sofreu jogando com cheaters. Mas eu posso garantir que você também já usou algum cheat. Mas calma, antes de ficar com raiva, vem comigo que eu vou te explicar melhor. Oi, pois é, os jogos estão repletos de cheats e cheaters. Mas isso não necessariamente é algo ruim. Existem diferentes tipos de cheats. Com certeza você já usou algum deles. E eu não estou falando de mal. Nesse vídeo eu vou te mostrar que cheats podem e são coisas boas para os jogos. Duvida? Então vamos ao primeiro tipo de cheat. Esses são aqueles tipos de cheats que provavelmente surgiram daquela sessão de brainstorming diferenciada. Você com certeza já teve bons momentos usando. Super soco, que faz as pessoas voarem como se você fosse o Popeye depois de comer 6,02 x 10 elevado a 23 mol de espinafre orgânico. Super pulo, para treinar suas habilidades de pular a catraca do metrô da Sé em horário de pico. Gravidade Zero, para sair em busca do planeta Nibiru. Isso se você não acabar batendo no domo da Terra plana. Ou Slow Motion, para conseguir cantar Happy God do Eminem sem ter uma convulsão. Também temos aqueles cheats que mais parecem easter eggs. Aqueles que são descobertos por jogadores que, por algum motivo, testam sequências aleatórias de teclas em lugares aleatórios pelo mapa. Até algo diferente acontecer. Por exemplo, ativar o sangue no Mortal Kombat 1 para desafiar a tendência do Family Friendly. Usar uma sequência louca de botões para desbloquear um personagem secreto no Street Fighter. Esperar o pagamin voltar no começo do Far Cry 4 para zerar o jogo em apenas 8 minutos. Desbalancear o ecossistema do planeta fazendo chover gatos no Postal 2. E alguns cheats chegam a ser incríveis. No Metal Gear Solid 3 Snake Eater, se você avançar o relógio interno do Playstation 2, você consegue matar um boss do jogo envelhecendo ele até os 100 anos. Tinha que ser o Kojima. E como esquecer daqueles cheats que servem para ajudar os indefesos? Geralmente com o objetivo de aumentar a acessibilidade do jogo. Eles costumam existir apenas em jogos single player e garantem munição infinita, vida infinita, pular fases, dinheiro infinito, dentre outros. Ou seja, basicamente os únicos cheats que você decorou daquela sua lista de códigos do GTA, que mais parece uma lista telefônica ou o código fonte da missão Apollo 11. Cheatado até os dentes, meus caros. Infelizmente temos o outro lado da moeda também. Os odiados, os temidos, batoteiros, hackers, cheiradores de parede, mira puxando. E deixe nos comentários quais outros nomes você conhece para quem usa cheats que garantem vantagens competitivas tão injustas que amedrontam até mesmo Raul Seixas. Se você gosta de jogos multiplayer competitivos, provavelmente você já teve sua experiência prejudicada por algum cheater. Os jogadores que usam esses cheats costumam ser chamados de hackers, sendo que não conseguem nem mesmo instalar uma impressora ou ajudar os avós a enviar um e-mail. Mas o que motiva essas pessoas a buscarem essas vantagens injustas? Bom, existem alguns motivos. O mais provável é que o jogador não tem a habilidade que ele gostaria de ter. Em vez de treinar, prefere pegar um atalho e do dia pra noite sair girando acertando headshots e vendo através das paredes. Mas podem ser jogadores que apenas querem causar frustração nos outros pra ganhar atenção. Porque a principal diferença entre o auxílio legal e o auxílio ilegal é que o auxílio legal prejudica a experiência de outros jogadores. Geralmente em jogos multiplayer, mas pode acontecer também em jogos single players que tem algum tipo de ranking pelo qual os jogadores querem lutar para chegar ao topo. E não é nada fácil acabar com cheaters. Principalmente porque muitos jogadores, após terem uma péssima experiência jogando contra algum, baixam esses programas para se bingar, querendo combater fogo com fogo. Alguns tentam disfarçar, usando apenas em momentos cruciais. E outros tentam justificar com aquela famosa frase Eu só ligo o meu se ele ligar o dele. Mas independentemente do caso, todos os jogadores da partida saem perdendo porque tem sua experiência frustrada por cheaters. Porque não são apenas os adversários que sofrem por ter um cheater no seu time. E com os jogos tendo um foco cada vez mais forte no multiplayer, os cheaters tendem a ser cada vez mais comuns no dia a dia do game. Talvez você já tenha notado que a divisão entre essas categorias não é muito clara. E é assim mesmo. Existem cheats divertidos que também podem ser auxílios legais ou secretos, dependendo do jogo. E vice-versa. Por exemplo, o modo cabeção. Ele é um cheat divertido, que também é um auxílio legal e dependendo da forma que é ativado, pode também ser um cheat secreto. O slow motion é um auxílio legal que também pode ser bem divertido, concorda? E a vida infinita pode ser um auxílio legal ou ilegal, dependendo do jogo. Apesar dos cheats ilegais que estragam nossas experiências... Cheats são elementos divertidos nos jogos, que todos nós já usamos. Agora você concorda comigo? Se não fosse por eles, não teríamos tido diversos momentos incríveis em nossas vidas como gamers. Eles aumentam as possibilidades e estimulam a criatividade dos desenvolvedores, modders e principalmente dos jogadores. Te vejo no próximo vídeo.